E uma boa notícia para quem está desempregado em Ribeirão. Uma empresa de serviços terceirizados oferece cerca de 100 vagas de emprego nas áreas de diarista, passadeira, babá, cuidador de pessoas e auxiliar de enfermagem. Os currículos vão ser recebidos até às 5 da tarde. Como é que deve proceder a pessoa que está interessada? Se dirigir aqui à rua Visconde do Rio Branco 944, munido do currículo. Após a entrega do currículo, essas pessoas vão ser notificadas a comparecerem nesse mesmo local para haver uma reunião e a explicação das vagas, de como vai funcionar, como vai ser o regime de contratação e a metodologia de trabalho que a empresa vai implantar.